Acesse o canal e a gente se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigado. Ok? Posso? Boa noite a todos e a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da Fundação Rance Bahia e por todas as nossas redes sociais da instituição. Bom, essa live de hoje com o tema Preservação do Patrimônio e Desenvolvimento Os Desafios Enfrentados em Cachoeira. Estamos aqui com nossos dois convidados, nosso amigo Leonardo de Freitas Neto e Dr. Jorge Alex da Guia. Obrigado a todos vocês, tanto o Jorge como o Leonardo, por ter aceitado o convite e estar presente aqui conosco. Muito obrigado a vocês. Leonardo de Freitas Neto, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Recompio da Bahia. Possui pós-graduação em Gestão Cultural pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC e graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, com foco em Ensino de Língua Portuguesa e nos estudos sobre as representações da literatura e da cultura. É integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Política e Sociedade. É técnico administrativo da Universidade Federal do Reconco da Bahia desde 2010. Atualmente, é responsável pela gerência técnica do Centro de Artes, Humanidades e Letras, Campos Cachoeira São Félix, da UFRB. Na sua dissertação de mestrado, tem o título As Políticas de Preservação do Patrimônio Cultural como Estratégia de Desenvolvimento Local em Cachoeira. Dr. Alex da Guia, arquiteto e urbanista, com mais de 16 anos de experiência no campo de planejamento urbano, pesquisa e projetos urbanos com trabalhos realizados para diversos órgãos públicos e privados, tais como o Banco Mundial, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Desde o ano de 2007, é arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, com foco no campo da gestão de bens tombados em contextos urbanos, destacando as ações no campo da mobilidade urbana em centros históricos, norma de preservação e desenvolvimento de sistema de formação para o patrimônio cultural. É doutor em planejamento e projeto urbano pela Universidade de Brasília, com período de pesquisa e estudos na Universidade de Stafor, Paulo Alto, Califórnia. A tese de doutorado tem como foco o financiamento de programas e projetos de desenvolvimento econômico a partir dos investimentos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e foi indicado para prêmios nacionais, como o Prêmio Ampur, 2018, Prêmio Capes de Teses, edição 2019, e Prêmio Amparc de 2019. Sejam bem-vindos, Jorge e Leonardo. Doutor Jorge, por favor. Bem, boa noite, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, nessa fala de abertura, gostaria de agradecer ao Jomar pelo convite e também à Fundação Hansen Bahia, parabenizá-la pela iniciativa, que está vinculada a um processo de uma política de melhoria dos acervos, de um programa que foi muito importante para a cidade de Cachoeira e é referência para o Brasil, que foram as ações do Monumenta na cidade de Cachoeira. Rapidamente, nessa fala de abertura, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que é Cachoeira para mim. Eu conheci Cachoeira em 2008, em virtude de um evento que aconteceu na cidade, uma reunião do Conselho Gestor do IFAM, e essa reunião aconteceu na cidade de Cachoeira, não em uma outra cidade do Brasil, em virtude dos primeiros resultados que já começaram a aparecer, como, por exemplo, a recuperação do convento e também investimentos de financiamento de imóveis privados e recuperação também, já com a iniciativa do Quarteirão Leite Alves para fins da instalação do Centro de Artes da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Voltei a Cachoeira em 2016, já como estudante de doutorado, pesquisando, e Cachoeira foi escolhida porque você pôde observar, no decorrer de quase uma década e meia, uma mudança considerável na cidade. E uma mudança pautada numa correlação entre melhoria da qualidade de vida das pessoas, preservação do patrimônio cultural, e também desenvolvimento local. E, em virtude disso, eu entendo que essa live traz uma oportunidade de debatermos essas quase duas décadas de investimentos das mais diversas ordens, e também traz também a possibilidade de a gente pensar a Cachoeira na sua história e como esse processo, esses ciclos de crescimento e desenvolvimento também vêm constituindo o que hoje a gente chama de patrimônio. Então, super agradeço, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo e estou muito ansioso pelo que a gente vai debater nessa live. Obrigado. Leonardo de Freitas. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Jomar. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Estamos privilegiando com a sua audiência. Eu queria, de antemão, agradecer ao amigo Jomar pelo convite. Estar aqui entre vocês é uma experiência maravilhosa para mim, ter essa oportunidade de conversar sobre aquilo que foi o tema da minha pesquisa de mestrado e, futuramente, quem sabe, já pensando também em um doutorado, mantendo o mesmo foco, mantendo o mesmo objeto de pesquisa. E, para mim, é, de fato, uma grande satisfação estar aqui e poder contribuir com essa discussão que é riquíssima. Eu também gostaria, nessa oportunidade, de parabenizar a Jomar, o pessoal da Fundação Hansen por essa iniciativa, pela coragem de assumir e de propor a salvaguarda desse importante acervo que é sobre o monumento como o doutor Jorge bem colocou, que é referência para o Brasil e que significa muito para esse território e, sobretudo, para os cachoeiranos. E também estou bastante ansioso para o que vem a ser discutido, o que vem a ser objeto dessa live nessa noite. Muito obrigado, Jomar. Obrigado, Leonardo. É de suma importância falarmos em relação a desse acervo do programa Monumenta. Oriundo de um edital da Lei de Blanc, através da Fundação Pedro Calmun, ligada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, a Fundação Hansen Bahia foi a gestora financeira durante o programa Monumenta, que aconteceu aqui na cidade de Cachoeira e Lençóis e na cidade de São Félix. E esse arquivo, hoje, ele tem mais de 140 mil documentos, documentos esses, que nós, Fundação Hansen Bahia, catalogamos todo esse material, são mais de 300 caixas, arquivos com esses documentos, digitalizamos todo esse material, com fotos antigas, fotos durante o restauro, as intervenções. A Fundação Hansen está hoje com esses arquivos, como eu disse anteriormente, são 140 mil documentos, digitalizados e organizados em pastas para futuras pesquisas, pesquisadores, alunos, enfim, esse acervo está salvaguardado, todo ele do programa Monumenta. Hoje eu trago essas duas pesquisadores, Leonardo e o Jorge, são duas figuras que vêm pesquisando sobre Cachoeira, Lençóis, mas não só isso, e a qual eu gostaria de reiniciar com o Jorge da guia, que ele, essa trajetória, ele trabalha com essa trajetória do diferenciamento e desenvolvimento através do BID, e o trabalho dele de doutorado fala da América Latina e do Caribe. Então, com essa primeira provocação, gostaria que o doutor Jorge iniciasse esse nosso bate-papo hoje. Uau! Então, vamos lá. Então, essa questão do financiamento do desenvolvimento é um tema que vem me acompanhando durante parte da minha trajetória, em especial quando a gente começou a naturalizar desenvolvimento e patrimônio de uma forma muito... Eu não conseguia entender de onde é que vinha essa correlação, né? E aí, em virtude dessa não compreensão que eu via... Essa não compreensão que eu via nos discursos de ministros, de presidentes de instituições e por aí vai, que eu decidi buscar um pouco essa origem dessa correlação, e, em virtude disso, eu passei a estudar mais essa questão do financiamento e aí eu percebi, e aí, eu acho, para começar a nossa prosa, que havia uma confusão entre crescimento e desenvolvimento, conceito de crescimento e desenvolvimento. E essa confusão para as políticas de patrimônio cultural, elas são muito... Elas não são... Elas são... Elas são... Nada benéficas para elas, Por quê? Porque o crescimento, ele está associado a crescimento econômico, ele está associado à ordem de progresso, à lógica de progresso, e o desenvolvimento, ele tem várias matrizes, várias matizes. Pós Segunda Guerra Mundial, crescimento e desenvolvimento eram a mesma coisa, era crescer e desenvolver porque o mundo estava totalmente arrasado pós uma Segunda Guerra Mundial. Porém, a partir dos anos 70, essa lógica implicada de crescimento e desenvolvimento passou a ser questionada. E aí, qual foi a pauta que entrou? A pauta da conservação. Por quê? Porque ela passou a estabelecer limites ao capital. Ela falou, peraí, crescer a qualquer custo? Não. Eu não posso crescer poluindo meus rios. Eu não posso crescer destruindo as florestas. Eu não posso crescer destruindo as relações ecológicas que existem e que fazem parte do nosso meio ambiente. E aí, na esteira desse processo, na década de 80, a cultura também entra nesse debate. Então, peraí, não dá para você querer dotar o meu território de infraestruturas desconsiderando comunidades tradicionais, desconsiderando as práticas culturais que ali existem. Não dá para você chegar, por exemplo, com uma rede de fast food na minha cidade e achar que eu vou ter que abrir mão de toda uma tradição alimentar que eu tenho, todo um patrimônio da gastronomia local porque eu tenho agora uma questão de fast food. E aí você tem nos anos 70 o meio ambiente, nos anos 80 a cultura entrando como elementos que questionam e falam um pouco dos limites do capital. E isso daí me deixou fascinado com relação a isso. E por que isso é importante para o patrimônio cultural? Porque é possível desenvolver sem crescer? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. E a outra pergunta que também eu acredito que tem que ser respondida é desenvolvimento para quem? Porque muitas das vezes a gente pode ter programas de desenvolvimento que envolvam o patrimônio cultural mas que sejam excludentes, sejam concentradores de renda ou podemos desenhar programas e projetos de desenvolvimento que sejam includentes, que sejam redistributivos. É este limiar que eu acho que o debate entre crescimento e desenvolvimento quando operado na perspectiva da preservação do patrimônio cultural faz uma liga que traz inovações, que traz possibilidades de se pensar novas utopias de cidade, novas utopias de limites ao capital e dessa correlação entre capital e sociedade. Então, nessa perspectiva que o trabalho foi desenvolvido e foi em virtude disso que eu voltei para Cachoeira em 2016 e passei a estudar profundamente com vistas a tentar compreender um pouco do que foi Cachoeira e do que é Cachoeira para que nós possamos inclusive debater o que Cachoeira é essa que a gente quer daqui para frente, o que Cachoeiras são essas, porque é múltipla, ela é multidimensional, uma perspectiva quase quântica desse desenvolvimento para Cachoeira e para as outras cidades que pensam desenvolvimento com base conservacionista. É isso. Obrigado, Jorge. Eu gostaria de registrar aqui e parabenizar e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, mas gostaria de agradecer essas três mulheres. Já falaram duas, mas se eu falasse duas, se eu não falasse três, eu apanhava quando chegasse em casa. Então, professora Dinalva Mello, a nossa presidente do Conselho da Fundação Hansen, está aqui nos assistindo e participando do nosso bate-papo. A professora doutora Diane Brito, diretora do Centro de Artes e Humanidades e Letras, está aqui assistindo e participando, assistindo o seu funcionário e amigo. irmão. E não podia deixar de resistir, é claro, a outra mulher também de importância na minha vida. São três mulheres que eu admiro bastante. Diane, professora Dinalva, e a Anaceli, a minha esposa, que está me assistindo. Então, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e, em nome dessas três mulheres, agradecer a participação de todos vocês. Leonardo Freitas, depois dessa provocação de Jorge, eu acho que é muito interessante que ele traz justamente o seu trabalho quando você fala da questão e traz esse recorte cachoeira. Então, é com você agora. Pronto, meu amigo. A fala do doutor Jorge foi extremamente importante. Eu vejo que há uma grande convergência, inclusive, daquilo que eu tratei na dissertação. a gente faz essa diferenciação do que é crescimento econômico e do que é desenvolvimento econômico. E, entre as categorias conceituais da discussão de desenvolvimento, a gente traz justamente a questão do desenvolvimento endógeno. Tem alguns teóricos, como Oliveira, como Baqueiro, que trazem essas conceituações do desenvolvimento endógeno, que consiste justamente em trazer, viabilizar, os recursos que são encontrados no próprio local e esses recursos são utilizados para o desenvolvimento ou maximização do potencial das pessoas. Então, os questionamentos do doutor Jorge trazem justamente isso. Há um questionamento também na minha pesquisa que reflete a mesma coisa. Desenvolver o que e para quem? no desenvolvimento endógeno, desenvolve-se as potencialidades do próprio local e, no caso de cachoeira, é inegável a riqueza do seu patrimônio cultural. Então, isso foi utilizado, essa riqueza, esse potencial, esses recursos que são do próprio local como um fator de desenvolvimento para a população. Então, esse desenvolvimento endógeno traz justamente essa reflexão, essa diferenciação. Não é um mero crescimento econômico, é um crescimento econômico, são crescimentos nos indicadores socioeconômicos, mas com vistas a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é interessante que o barqueiro traz justamente essa ideia. O desenvolvimento endógeno propõe-se a atender às necessidades e demandas da população local através da participação ativa da própria comunidade, que se envolve com o objetivo de buscar um ministro econômico e coletivo. Então, a gente pode entender essa questão do desenvolvimento a partir dessa perspectiva endógena mesmo. E foi isso e é isso que tem acontecido com o Cachoeira. Ok, Léo. Dentro dessa perspectiva, doutor George, quando você traz essa questão da modernização, da expansão, e você deu um exemplo bacana quando você fala da modernização e pensar nesse espaço urbanístico que é Cachoeira, nessa questão capitalista da modernização e da preservação da memória e do patrimônio. Eu acredito que agora, Jomar, não sei se travou aqui para você, se ficou mudo aqui para mim. É, mas está te ouvindo, sim, Jorge. Está ouvindo. Posso continuar ou você traz alguma coisa? Fica à vontade. Fica à vontade. Essa questão que você coloca, Jomar, ela é bem interessante porque eu acho que a partir de agora a gente começa a entrar um pouco naquilo que você colocou como a chamada para essa live, que são os desafios para Cachoeira. Como o Leonardo colocou, existe essa correlação entre os ativos locais, no caso, que seria o patrimônio, o processo histórico, as memórias, e o desejo de se atualizar isso e que isso também gere recursos para a população. E é interessante observar que, e aí eu gostaria de retomar um pouco do processo de formação de tombamento de Cachoeira, que ela foi tombada dentro de um escopo de um plano de desenvolvimento que era o âmbito do PCH, que era o programa das cidades históricas. Ela foi tombada no mesmo decreto, no monumento, e já associando nesse mesmo decreto a necessidade de linhas de financiamento por meio do BNH para que Cachoeira pudesse recuperar os seus imóveis e esses imóveis recuperados deveriam servir à onda de turismo como a salvação de diversas economias que estavam estagnadas. Então, a gente está falando de um Brasil que passa a enfrentar o seu interior, que passa a enfrentar o seu sertão a partir dessa perspectiva um pouco mais estruturada do desenvolvimento idógeno, conforme o Leonardo colocou. E aí você passa a inserir Cachoeira em um outro contexto. Você tem, por exemplo, Cachoeira até o século XIX muito vinculada a uma função regional de entreposto comercial, um lugar de pouso e um lugar de partidas, ou seja, era uma cidade que tinha, à época, um grande trânsito de mercadorias que vinham do sertão do sul da Bahia e da Chapada Diamantina para Cachoeira e de Cachoeira a partir do rio Paraguaçu. Ela se desenvolvia em direção à capital e da capital em direção às metrópoles, às metrópoles europeias. Já no século XX, Cachoeira, e aí o que acontece? Esse processo de crescimento e desenvolvimento da cidade heroica, porque Cachoeira não é só prédio, de Cachoeira não é só fluxo de capital. Cachoeira também foi composta de personagens históricos, foi composta de histórias que fazem essa cidade na região do Rio Concavo Baiano uma cidade que foi capaz de receber, por exemplo, um campus universitário para a área de artes e cinema. A gente está falando da terra de Glauber Rocha. E aí, trazendo um pouco desse processo histórico, você passa, a Cachoeira passa um século XX com espaços, por assim dizer, de projetos e programas de desenvolvimento. E, nos anos 70, ela tem, ela se reinsere no circuito nacional com o tombamento. Na década de 80, eu cheguei a comentar uma vez com o Jomar, Cachoeira fez um seminário muito interessante do qual participou, inclusive, o arquiteto Paulo Ormindo, no qual estava se debatendo o que é Cachoeira a partir de agora, ou seja, que tipo de desenvolvimento, que tipo de cidade nós queremos. E um dos pontos colocados nisso, já na década de 80, era a vocação da cidade para ser um centro, um polo de ensino. Ou seja, você reconecta Cachoeira, não mais a partir do entreposto comercial, não mais como um local, um locus de turismo cultural exclusivamente, mas você aporta um novo valor para essa região com a questão do ensino, com a questão das universidades. E aí você chega a Cachoeira nos anos 2000 com investimentos, o programa Monumenta e a forma como a cidade se preparou, a forma como isso foi, a resposta que foi dada torna ela, como a gente já colocou inicialmente, uma referência. Não apenas para o recôncavo baiano, para as cidades médias do Brasil, que receberam recursos, dentro de um contexto territorial específico e muito próprio. E aí entram aquelas questões. As intervenções que ocorreram em Cachoeira não foram apenas objeto de sucesso. Tiveram muitos conflitos e alguns fracassos. E o aprendizado com esses conflitos, o aprendizado com esses fracassos, também foram colocados. É que, já passando a bola para o Leonardo, se você me permite, Jumar, tem um conflito que eu observei que foi quando o desenho do projeto do programa Monumenta, a ausência da igreja dos escravos. Nossa Senhora, esqueci o nome dela. Essa aqui, essa, está aberta aí, pessoal? Essa aqui, está aqui, a igreja do Rosarinho. Isso, do Rosarinho. E também das imandades e também de todo o processo que aí vem com a patrimonialização e muito importante a partir do advento da política, do patrimônio material, é essa daí, é essa mesmo, que tem atrás uma... O cemitério dos Nagus. O cemitério. Exato. É isso. E aí, isso daí foi uma resistência ao local fronteira. Peraí, essas cidades que vocês querem promover para o turismo, para o crescimento, para o desenvolvimento, tem outras áreas que também precisam ser cuidadas e tratadas. E essa experiência que você tem, não só em Cachoeira, mas em outras cidades, mas em Cachoeira em especial, e mais adiante eu vou dizer alguns aspectos que diferenciam Cachoeira nesse sentido, foram importantes para o aprendizado dessas lógicas de financiamento. Ou seja, eles já começaram a observar tanto o governo federal, os governos locais, como o próprio BID, que não dá para fazer um desenvolvimento, uma forma de investimento de cima para baixo, ignorando quem está lá. E aí entra um pouco do que o Leonardo colocou anteriormente. Antes de Leonardo, que o Jorge provocou nesse sentido, antes de passar para você, Leonardo, o que o Jorge perguntou, é de suma importância. Quando se pensou no programa Monumenta em Cachoeira, e que fizemos, tiveram várias oficinas pensando qual seria desse recorte, dessa polo ligonal, dessa intervenção. E a grande questão naquele momento era a limitação financeira, ou seja, nós tínhamos um valor muito pequeno na época para se iniciar. então, foi feito oficinas e se transformou um polo ligonal justamente vendo essas prioridades em relação ao próprio centro histórico e essas, e todos esses bens, como é o caso da Igreja Rosarinha e outros bens em volta desse entorno do centro histórico, o que é que poderia ser investido, o que é que poderia ter a intervenção. mas o grande problema naquele momento, Jorge, era a limitação financeira que o que o programa monumenta oferecia à época. Cachoeira, salvo engano, o Leonardo pode até me corrigir, que pesquisou melhor do que eu, é claro, nós tínhamos no início do programa monumenta em torno de 4 milhões, 5 milhões, esse foi o início do programa monumenta, que o primeiro imóvel a ser restaurado foi a Capela da Ajuda, que é a primeira igreja construída na cidade. E finalizamos o programa monumento com mais de 40 milhões investidos, então foi um avanço muito grande. Então, Leonardo, por favor. Justamente, essa provocação é superinteressante, porque na própria dissertação, se vocês observarem, no próprio subtítulo, eu coloquei as contradições, perspectivas e contradições, e as contradições, elas dizem respeito justamente às questões que o doutor Jorge apontou. Algumas pessoas, alguns locais importantes da cidade ficaram de fora das intervenções do monumento. Interessante que a gente, quando a gente foi fazer a pesquisa de campo e paramos para ouvir a população, a perspectiva, a percepção que a população tinha, e ainda hoje tem, do programa monumenta, muita gente diz, bem, mas o monumento beneficiou quem? Porque a mim, os benefícios não chegaram. Então, teve muita gente que ficou à parte desse programa. O que a gente faz na avaliação que nós fazemos, e a gente traz um pouco dessa provocação também, dessa reflexão na pesquisa, é justamente sobre isso, apontando como os mais privilegiados socialmente, se apropriam melhor desses programas, dessas políticas públicas, e como essas políticas públicas têm a limitação de chegar até aquelas pessoas que mais precisam. Então, acho que ficou essa questão um pouco explícita na pesquisa, e que a gente também traz essa mesma reflexão e a mesma preocupação, trazendo essas indicações, essas sugestões para novos investimentos, novos financiamentos em relação a isso, prestar um pouco mais atenção nessa parte, nesses locais onde se considera a questão mesmo de locais mais afastados do centro, e a gente precisa ter um olhar, porque o doutor Jorge falou, a cachoeira foi tombada, do seu conjunto arquitetônico completo. Então, houve uma expansão, não se pensou na expansão que a cidade iria naturalmente transcorrer com o tempo. E essas áreas expandidas, com o passar do tempo, elas também deveriam ter um olhar de preservação sobre elas, mas, infelizmente, não aconteceu, e aí vêm essas contradições mesmo. Acho que, doutor Jorge, você poderia trabalhar em cima dessa provocação que você fez no início e justamente quando você fala da questão qual é a perspectiva de cachoeira, esses enfrentamentos hoje, atuais, os enfrentamentos que nós tivemos lá atrás, na década de 70, na década de 80, esses enfrentamentos atuais, e qual é esse caminho de cachoeira, essa preservação desse patrimônio, a preservação de toda essa memória, e aonde nós queremos chegar, aonde nós podemos chegar e o que podemos construir nesse coletivo e pensar nessas políticas públicas em relação à preservação, a questão da preservação, é claro, aliado à questão de pensarmos nesses financiamentos e políticas públicas para a preservação desse nosso patrimônio. Uau, é uma, assim, cachoeira, ela é uma cidade média, que é uma média no Reconcavo Baiano, que apresenta também muitas desigualdades entre as suas cidades. eu acho que está dando um delay aqui, posso continuar? Está tudo ok, Jomar? Eu estou te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Não, é porque, às vezes, parece que você fica congelado na sala. É quando você tem internet, mas a gente está te ouvindo bem hoje. Tá bom, vamos lá. Então, com relação a essa questão, para pensar para a frente, me referencio muito nas experiências do passado. Não é à toa que a gente trabalha na parte do patrimônio cultural. E aquela coisa, você pensar o desenvolvimento com o olhar para o futuro e pensar o patrimônio com o olhar para o presente e para o passado. São temporalidades distintas e que demandam posturas distintas. mas, assim, eu elencaria, grosso modo, alguns desafios para a Cachoeira. E vou listá-los aqui rapidamente para que a gente possa, juntos, construir outros. Tem a questão do financiamento da preservação. Assim, a gente está vivendo momentos bem complicados no campo das políticas públicas de preservação, onde a gente está observando uma escassez de recursos cada vez maior. e não só uma escassez de recursos monetários e dinheiro, mas também de aportes simbólicos necessários para se pensar a preservação do patrimônio cultural brasileiro, latino-americano, de uma forma minimamente estruturada e respeitosa à história desse país. E, nesse caso, Cachoeira, ela traz, por exemplo, a questão do patrimônio material que pulsa no cotidiano da cidade, nas procissões, no evento da Irmandade, nos terreiros de Candomblé, nos templos evangélicos, pulsa, e não é só isso, também tem o cinema, a recuperação do cinema, que trouxe um festival de cinema, de documentário, o Cinedoc, para Cachoeira e reinseriu ela em outros circuitos culturais, e que circuitos culturais hoje, esses que carecem também de recursos da parte não só do Estado, como também do centro privado. Então, a gente tem um desafio claro e concreto que é a preservação desde a sua origem, como a Françoise Schoar coloca, ela é um problema econômico. A conservação é um problema econômico, com várias camadas afetivas, com camadas simbólicas relacionadas à memória nacional, à memória local, sistema construtivo e por aí vai. Mas ela é um problema de natureza econômica. E quando você tem uma intermitência, ou, como estamos vivendo hoje, uma escassez, e como uma política de patrimônio e de financiamento, e como uma política de patrimônio, por vezes, é considerada como um limite ao capital do tipo, vai achar cocô de índio, vai falar que é sítio arqueológico, vai falar que é bem arqueológico, isso é um desafio para você pensar o desenvolvimento da cidade a partir dessa base conservacionista. Um outro aspecto que foi, que por sua vez foi bem apontado pelo Leonardo, tem a ver com a questão da correlação da cidade histórica, ou seja, daqueles bairros históricos, daquele trecho de uma história específica que é representativa de uma memória de um tempo, de um determinado tempo, com a cidade do contemporâneo. A cidade da expansão, a cidade onde as pessoas avançam em direção aos córregos, aos rios, e às vezes essas pessoas se sentem alijadas desse centro da cidade, e às vezes se sentem alijadas inclusive enquanto representação social, enquanto lugar. Isso eu estou falando em termos de desenho de cidade, morfologicamente falando, e que é um problema para a preservação também, porque a conformação de cachoeira se dá também pela disposição dos recursos naturais ali existentes, pela posição dos rios, ou seja, você tem uma rua que conecta a Câmara dos Vereadores até o Quarteirão Alves, porque você tem uma conformação não só topográfica, mas também em termos de rios e córregos que ajudaram a determinar esse caminho. E esse rio também é um patrimônio para a cidade. E como ele é encarado dentro dessa perspectiva de preservação? Então, esse desafio de você pensar a questão do financiamento da preservação, da política de preservação, de uma forma integrada, de uma forma sustentável, de uma forma estruturada e contínua e perene, não tão intermitente como a gente tem vivido aqui no Brasil. De outro lado, você também tem a questão da cidade atual, da cidade do tempo presente, onde as pressões elas acontecem nas bordas e também no interior da cidade. Onde, por exemplo, casarões, às vezes, tem, abre aspas, implosões, fecha aspas, internas, para dar conta de uma realidade de demanda de pessoas que necessitam morar próximo ao local de trabalho ou que necessitam morar dentro de um conjunto urbano que para elas tem um valor afetivo também. Fora isso, tem as demandas externas que vêm por parte do turismo, por parte de outros eventos, que também falam que precisam de um quarto para ofertar para o turista e esse quarto tem determinado padrão que é aplicado pela ambulatura. Ou seja, a gestão da transformação da cidade a partir de uma perspectiva preservacionalista é complexa. E aí, vou acrescentando, você tem em Cachoeira também N tipos de turismos. Tem o turismo cultural, muito incentivado a partir dos anos 70, o turismo religioso, muito incentivado e especial pelo circuito de turismo religioso desenvolvido pela Secretaria de Cultura e pelo Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural IPAC. Mas você também tem, e eu estava até conversando um pouco antes da nossa live com o Jomar, o turismo acadêmico. Eu fui um turista acadêmico em Cachoeira. Eu fui para Cachoeira para estudar Cachoeira. Eu entrevistei o Jomar, eu entrevistei várias pessoas, eu fiquei em uma pousada da Sida, lá que é a próxima Câmara, Casa de Câmara e Cadeia. Eu participei do CIDOC, que estava acontecendo, felizmente, na época que eu fui. Eu frequentei os acervos locais, não só da Fundação Hans em Bahia, mas também o arquivo público local. Ou seja, e Cachoeira tem esse potencial, que precisa ser melhor explorado no sentido de... Porque ela é uma cidade que é só para vocês terem uma ideia. Tem um colega meu, Silvio Faria, que trabalhou no IFAM, que também fez o mestrado sobre Cachoeira. Tem o Leonardo que fez o mestrado sobre Cachoeira. Temos professores da Federal da Bahia que estudam a geografia, que foram professores que eu entrevistei, que também estudam Cachoeira. Ou seja, tem a colega geógrafa, Lívia Fraga, que fez o mestrado também sobre Cachoeira a partir das lógicas de apropriação e por aí vai. Ou seja, Cachoeira, se você digitar no Google, aparece muita coisa. Muita coisa. Verdade. É um sinal de um turismo acadêmico, de um interesse sobre a experiência da cidade nesse tempo presente, como também nesse tempo passado, esse passado recente ou passado remoto. E aí entra... Eu acho que, dentro dessas lógicas, desses desafios para se pensar preservação e desenvolvimento, entra um aspecto que teve um trabalho que eu trabalho no IFAM, na coordenação de normas, de normatização e gestão do território, e foi contratado um estudo para pensar a normatização para o conjunto histórico urbano e paisagístico de Cachoeira. Na oportunidade, a consultora que hoje é doutoranda lá na UFBA fez um estudo sobre Cachoeira e esse estudo demonstrou o seguinte, que o patrimônio cultural a ser pensado, reconhecido e preservado em Cachoeira, ele tem caráter sistêmico. Sistêmico em que sentido? Ele é composto de múltiplas camadas e ele se estrutura em rede. Ou seja, o conjunto urbano construído de Cachoeira, a vida dele acontece... Ele não é um bloco isolado, fechado. Ele dialoga com vários trechos do território da cidade. Então você tem terreiros de candomblé que compõem um sistema dentro do centro histórico, mas também fora dele. Você tem práticas religiosas que acontecem no espaço público, coisa que no Brasil isso é muito mais difícil em virtude da tradição católica, que quem expressa o católico, quem expressa a sua religião, na maioria das vezes, na sua profissão de fé, na maioria das vezes, ou é o evangélico ou é o católico. E são as duas de matriz cristã. Maravilha, mas em Cachoeira você tem essas procissões que acontecem. Então você tem essa camada, você tem outras camadas relacionadas aos custos da água, você tem outras camadas que vão se superpondo e vão conformando um outro patrimônio para Cachoeira. Eu acho que esse repensar o patrimônio de Cachoeira e é um repensar contínuo, que é uma cidade dinâmica, é viva, ele é também um desafio para a política de preservação, porque senão eu fico fazendo uma política de preservação olhando para um tempo que já passou e que precisa ser atualizado. Ser atualizado não significa ser destruído, ser atualizado significa residenificado e preservado. E por fim, e aí entra a questão da relação do distrito do Cachoeira com os outros distritos e dela com o Recôncavo Baiano. E eu vejo Cachoeira como um polo, um polo que articula acervos, que articula saberes, que articula junto com Santo Amaro, samba de roda, junto com Namagosa e outros municípios, que articula práticas e que tem uma identidade muito forte que é essa questão da expressão. Não é à toa que o Centro de Artes, História e Cinema ali foi localizado. Ele poderia ter sido localizado na cidade-sede onde fica a faculdade de agronomia da Federal do Recôncavo Baiano. Não, ele foi para a Cachoeira, para o Quarteirão e também para as outras áreas de Cachoeira ou é a Cachoeira só. Tem um irmão do lado, que é São Félix, que dialoga e que elas se entreolham e que elas são quase uma unidade, apesar da separação que ele viu para Aguasco. E por fim, eu só gostaria de retomar dois aspectos nessa questão dos desafios que tem a ver com que você pensar esse, você fazer essa reflexão sobre que patrimônio vai ser objeto dessa política de preservação também leva àquela pergunta que eu coloquei anteriormente, é desenvolvimento para quem? Um desenvolvimento sustentável e distributivo ou um desenvolvimento concentrador e estudante? e isso é muito importante para se pensar nesse desafio, porque isso vai determinar que tipo de instrumentos que é, onde eu vou investir, como eu vou investir e com quem eu vou trabalhar. E por fim, aí eu gostaria de retomar um pouco a contribuição do ex-presidente do IFAM, o arquiteto Luiz Fernando Almeida, que na primeira live dessa série, ele falou sobre uma, o bolo da cereja que geralmente fica esquecido das políticas de preservação, que é a questão dos acervos, que, por exemplo, é uma iniciativa que a Fundação Hansen Bahia fez, que é primorosa no sentido de recuperar documento e recuperar memória. E a recuperação desse acervo torna Cachoeira um local onde se pode visitar não só para fluir e fluir com o que se tem, mas também para aquele turismo acadêmico, aquele turismo cuja qualificação é pensar, é produzir conhecimento. E eu, assim, reputo que essa questão, e aí, por fim, prometo, assim, dá para deixar o nosso colega também contribuir, a questão do patrimônio imaterial, ele é tão ou mais importante quanto o patrimônio da... Assim, se for fazer uma dicotomia entre carne e pedra, a carne e a pedra, elas fazem sentido quando lidas de uma forma conjunta. E aí, nesse sentido, o patrimônio imaterial, as tradições, as práticas, as celebrações, os saberes, eles são um ativo não só de Cachoeira, mas do Brasil. Uma sociedade que vive o desencanto da existência, uma sociedade marcada por tudo é mercantilizável, você começa a ter conhecimento de práticas, não só religiosas, mas práticas culinárias ou de outras práticas de existência que são, podem ser referências de cosmologias distintas, de formas de olhar para o meio de distintos. Cachoeira apresenta as grandes desafios porque ela é grande. Eu tentei, eu acho que, contribuir um pouco com essa perspectiva, agora eu gostaria de ver vocês também. Você fala de contribuir um pouco, essa aula que Jorge e Leonardo está nos proporcionando aqui hoje, você não pode falar que está contribuindo um pouco, contribuindo muito. Quando o IFAM fez 70 anos, nós tínhamos uma equipe com alguns integrantes do IFAM Bahia, a qual a nossa amiga e sua colega Nalva Santos está aqui lhe parabenizando também. Nalva, depois ela vai me matar, mas é uma das fundadoras do IFAM, Nalva ainda continua no IFAM Bahia, então está ali parabenizando e nesse momento, quando o IFAM comemorou 70 anos, nós tínhamos um grupo de trabalho aqui em Cachoeira e começamos a fazer várias provocações e dentro dessas provocações começamos a fazer um trabalho de campo junto com Maria Paula de Nuff também e saiu de toda essa provocação um trabalho chamado Vivências e Compreensões de um Patrimônio Cultural, que foi uma publicação que saiu onde nós ouvimos diversas figuras em Cachoeira, diversos agentes tipo Jesus que trabalhou no Cine Teatro muitos anos, pessoas da Fila Harmônica, enfim, houve muitas pessoas, então, isso que você nos traz hoje é bem esse trabalho de vivência e compreensão de um patrimônio cultural, é você ouvir as pessoas. A professora Diane Brito, nossa diretora aqui do Centro de Artes e Humanidades de Letras, ela tocou mais ou menos nesse assunto, ela coloca muito importante ouvir essa história e entender as narrativas da população sobre como eles e elas percebem esse desenvolvimento e os enfrentamentos futuros frente a uma política que destrói memória e histórias. Eu vou pegar uma foto aqui que está aqui no nosso acervo, não, essa foto é no MIPES, essa aqui, na sua frente, sim, pegue essa foto, por favor, traga aí, pode tirar, tire aí. Vou trazer uma foto aqui, Jorge, que é mais ou menos o que você fala em relação a essa questão do sagrado, do patrimônio material e imaterial. Essa, eu chamo, essa série que eu tenho de fotografia, eu chamo ela de Afro Barroco, que é justamente, é lá no espaço da Orteceira do Carmo, esse patrimônio que todos nós conhecemos, que é essa foto que está aqui em cima, que é o centro, o conjunto do Carmo de Cachoeira, onde nós temos uma devoção ao Senhor dos Passos. E o povo de santo, quando sai do Roncó, vai visitar o Senhor dos Passos e bater a cabeça do Senhor dos Passos. Esse é o patrimônio imaterial, esse patrimônio material que nós temos dentro de uma cidade histórica como Cachoeira. É o antigo junto com o contemporâneo, mas a religiosidade junto com o patrimônio. Então, acho que o que você nos traz da vivência e compreensões desse patrimônio, eu acho que é bem isso, é você conviver com o antigo, você tem essas edificações, onde eu lembro muito de O Piano, em um congresso que eu estava em Ouro Preto, eu lembro muito de O Piano, quando ele relata quando uma equipe de uma produtora adentra na igreja do Pilar para fazer uma gravação e tinha duas senhorinhas sentadas e rezando em voz alta. E essa equipe de produção que estava fazendo esse vídeo na igreja do Pilar se dirige a essas duas senhoras e pede a elas que baixem a voz que estava atrapalhando a gravação do vídeo. Então, é essa questão de você adentrar em uma cidade histórica, conviver com tudo isso que uma cidade como Cachoeira Preserva, de memória, de patrimônio, mas você saber conviver com tudo isso. O Centro de Artes é esse contemporâneo que chega em Cachoeira e vem com toda essa produção acadêmica. Você ressaltou muito bem a questão do Cachoeira Doc e esses outros eventos acadêmicos e eventos que vêm à Cachoeira. Não podemos esquecer também da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica, que traz também essa questão desses eventos acadêmicos, eventos que trazem esse turismo de uma forma diferente. Então, essas vivências e compreensões de um patrimônio é de suma importância para nós entendermos o que a população pensa desse desenvolvimento, o que ela pensa de uma cidade histórica e essa convivência que ela pode estar inserida no centro histórico, como você deu até o próprio exemplo da Cida, da pousada da Cida, que ela está dentro do centro histórico, mas explorando uma pousada e recebendo as pessoas. Então, é essa dinâmica de uma cidade como Cachoeira e que nós precisamos ter essa compreensão e saber esses desafios e aonde a gente quer que nós estejamos inseridos nessas políticas públicas. Leonardo, por favor. Estava ouvindo aqui essa fala, João Março, a de Dr. Jorge, estava lembrando das questões que surgiram no decorrer da minha pesquisa. E quando estávamos falando sobre o desafio, o Dr. Jorge falava das perspectivas e da grande possibilidade que Cachoeira tem nas suas potencialidades de interligar a cultura, a preservação do patrimônio com outros elementos de desenvolvimento, eu estava lembrando justamente que as ações do monumento foram capazes de interligar não apenas a política da preservação, a reforma, a restauração de imóveis privados, mas ela soube aliar isso com usos estratégicos desses espaços recuperados. Você citou a pousada da Cida, é interessante que a gente parece que percorre os mesmos caminhos, os pesquisadores percorrem os mesmos caminhos. Em Cachoeira, eu também fiquei hospedado em Cida e eu tive a oportunidade também de ouvi-la, de ter a percepção dela a respeito do programa, como o programa ajudou essa possibilidade de ter o uso misto dos imóveis, parte comercial, parte residencial, isso é uma das características fantásticas do programa Monumenta. E eu estava lembrando de algumas falas nesse sentido, olha, o Monumenta, algumas pessoas que me entrevistei falaram isso, o Monumenta foi capaz de romper com a visão que as pessoas, que os cachoeiranos tinham, de achar que a preservação do patrimônio era contra qualquer tipo de desenvolvimento. Nos anos 70, eu mesmo ouvi de um dos moradores mais antigos da cidade, quando ele disse que nos anos 70, 70, 80, as pessoas aliavam a preservação do patrimônio e as ações do IFAM nesse sentido, de salvaguarda, como um fator de estagnação da cidade, porque, ouvi, por exemplo, as pessoas dizerem que as empresas não queriam vir para cá porque, primeiro, iriam gastar bastante para reformar os imóveis e, segundo, porque o IFAM não deixava que as empresas construíssem nos moldes que elas queriam. E aí vem o Monumenta e ressignifica isso, e mostra que é possível trazer desenvolvimento ela tinha esse desafio, então ela se propõe a romper com essa visão que era antiga, que estava imbricada na cidade, que estava enraizada na visão da população e ela trouxe justamente essa mudança de perspectiva. E aí o doutor Jorge falando dessas múltiplas manifestações da cultura e, de fato, cachoeira não é só o patrimônio edificado, cachoeira tem o patrimônio material, tem as diversas manifestações culturais e isso também precisa ser contemplado, isso também precisa ser financiado de uma forma mais significativa, de uma forma mais efetiva, no sentido de promover mesmo o bem-estar social, o bem-estar coletivo. Então, eu acho que a gente precisa também dessas provocações e eu fico muito feliz de estarmos aqui tendo essa conversa porque oportuniza as pessoas para refletirem e, quem sabe, alcancem os poderes públicos para se sensibilizar em relação a isso também. Interessante, Jorge e Leonardo, o programa aumenta com a questão do financiamento dos imóveis privados, que não foi só em Cachoeira, mas em algumas outras cidades no Brasil que tivemos também financiamento de imóveis privados que foi o caso também de lençóis e, enfim, e outros, Peneiro também teve esse financiamento e outras cidades do Brasil. Cachoeira foi criado o Conselho de Patrimônio. Na época, nós tínhamos dentro do programa Monumenta foi criado esse Conselho de Patrimônio. Então, foi a primeira cidade a ser criada o Conselho Municipal de Políticas Culturais e eu acho que o primeiro conselho que foi criado já com um fundo em caixa oriundo do financiamento dos imóveis privados porque a ideia central do programa Monumenta é que ter essa sustentabilidade é pensar na sustentabilidade então é de suma importância pensar na questão da sustentabilidade nesse fundo e que isso precisa ser retroalimentado mas retroalimentado não só com esse fundo que ficou do programa Monumenta mas retroalimentado e pensando em futuros financiamentos né então existe e o doutor Jorge sabe muito bem disso que a pesquisa dele em relação a alguns outros países e outros exemplos de outras cidades principalmente na América Latina tem exemplos em relação a isso de cidades que tem esses financiamentos mais direto a imóveis privados que a grande questão que a grande questão também que vemos por exemplo as igrejas católicas tiveram um investimento alto na época era gestor do Carmo e teve um investimento alto na igreja no conjunto do Carmo de Cachoeira e o pensamento do programa Monumenta naquele momento era você ter um espaço onde você pudesse também estar pensando na sustentabilidade desses patrimônios porque se investiam um valor agora como é que vai ser o futuro de manutenção desse patrimônio né então essa grande preocupação justamente quando se vê o investimento público essa sustentabilidade o pensar do amanhã como é que vai ser então essa é acho que um grande desafio né para cidades como Cachoeira de manutenção desse grande legado como é que a gente vai manter isso o poder público municipal é impossível não tem como né uma cidade pequena como Cachoeira então são outras fontes de financiamento que tem que ser pensado para poder retroalimentar todo esse campo de preservação em cima dessa fala justamente Jorge já tinha comentado em relação a questão do financiamento mas a gente tem diversos exemplos né Jorge de financiamentos públicos e alguns financiamentos também de alguns editais privados justamente para a gente buscar esse tipo de financiamento como a gente tem agora uns editais até do BNDES e outros editais mas pensar de forma coletiva não adianta uma instituição como a Fundação Hans estar pensando se nós não tivermos no meio disso a própria diversidade de discutir não tiver outras instituições como a própria por exemplo a Fundação Apologizadorno foi uma das fundações que pensou nesse tomamento naquele momento a Fundação Apologizadorno junto com Roberto Pinho que foi o primeiro secretário executivo do Ministério da Cultura na época que pensaram Cachoeira naquele momento pensaram em Cachoeira e naquele momento em Cachoeira poderia ter feito essa recorte da poligonal e só colocar o centro histórico mas naquele momento não pensou Cachoeira como município fizeram Cachoeira como município e depois pensar nesse recorte Cachoeira também foi tombada de forma tardia claro que Ouro Preto aquela região foi lá em 37 e alguns monumentos de Cachoeira também foi tombado individualmente em 37 38 que é o caso do Carmo e alguns outros imóveis mas eu digo que tardiamente Cachoeira só vem ser tombada em 71 aconteceu em algumas cidades nossas aqui do nosso entorno como Santamaro Maragujip e outras cidades que perderam muito a sua identidade do seu patrimônio por não ter sido tombado alguns imóveis foram tombados individualmente mas o município em si como nossa vizinha cidade de São Félix que somente agora em 2010 que foi feito um tombamento mas paisagístico porque já tinha perdido muito só as características mas se naquele momento em 71 fosse tombado junto com Cachoeira muita coisa teria se salvaguardado então essa questão desses financiamentos públicos e privados isso que a gente tem que pensar de forma coletiva poder público municipal junto com as instituições junto com as instituições privadas como eu falei o Hanser e diversas outras instituições é pensar nessa preservação do patrimônio pensar qual vai ser o futuro de cidades como a nossa na questão de manutenção de todo esse legado queria que Jorge falasse um pouco dessa questão da experiência que ele tem em relação a essa questão de editais e dessa questão desses financiamentos públicos o caminho acho que o caminho é esse né Jorge de pensar em relação a esses editais e buscar também esses financiamentos para que nós possamos pensar nesses projetos maiores exato eu acho que você fez uma conexão bem interessante que é essa questão do financiamento e os desafios que esses financiamentos também trazem né e é interessante você colocar isso Jomar porque um dos pontos que me chamou muita atenção e que eu fiquei me perguntando nas minhas pesquisas foi porque que um banco voltado para o desenvolvimento estaria abriu um portfólio de projetos de desenvolvimento e conservação para o patrimônio cultural a primeira coisa que me perguntou primeiro foi um momento de estranhamento e como um banco que historicamente financia estradas portos aeroportos que financiou o processo da mercanização da nossa agricultura que ajudou na formação do Instituto Brasileiro de Administração Municipal um banco que deu um suporte financeiro para a formação da Embrapa ou seja que faz parte do processo da história do desenvolvimento do Brasil e também da América Latina no ano de 74 ele aloca um recurso de eu acho que 50 milhões de dólares para dotar de infraestrutura turística a região de Machu Picchu e a partir daí Machu Picchu se insere no contexto do turismo cultural internacional cessa os seus investimentos e após os anos 90 ele passa a investir muito pesadamente em especial a partir da experiência de Quito e nessa análise que eu fui fazendo e aí talvez em Cachoeira a gente tenha tido isso de uma forma um pouco mais tímida por assim dizer o financiamento ele era justificado justificado porque havia retorno e esse retorno era em virtude do valor agregado aos imóveis que ali estavam só que o que se observou foi que esse valor agregado ele era para poucos porque você você não tinha por exemplo uma contribuição de melhoria para que aquela diferença entre um imóvel que custa 100 mil após o investimento ele passa a custar 300 mil essa diferença pudesse ser capturada minimamente um percentual dela pelo poder público para que isso se tornasse parece que isso se revertesse para a comunidade parece que se revertesse para a sociedade é um problema que não é do patrimônio cultural é um problema que se coloca para a questão do urbano propriamente dito e aí tem essa coisa que você colocou do financiamento de imóveis privados que é uma experiência interessantíssima no Brasil tanto é que no relatório final do programa Monumenta um dos pontos colocados pelo BID para a sede em Washington foi que a iniciativa a experiência dos imóveis privados foi uma das iniciativas de inovação para o campo do patrimônio cultural e de fato foi por que foi nós tínhamos algumas iniciativas que já aconteciam em outros países como o caso do Chile no Chile eles têm uma uma agência de fomento chamada COF que desde a década de 30 financia patrimônio cultural pesadamente mas em especial a partir dos anos dos anos dos anos 2000 eles passaram a fazer financiamento de balcão ou seja se você tem um imóvel uma área histórica e quer dar um uso turístico para ele você tinha acesso a esse recurso só que isso daí era um tipo de financiamento que estava descolado de um programa local do desenvolvimento utilizando o termo que o Leonardo trouxe de desenvolvimento endógeno estava sendo deslocado ou seja independente se você está numa área ou outra se você tem um imóvel que é histórico e que era reconhecido você tinha direito àquele recurso e o que o Brasil faz? o Brasil a partir dessas experiências da INBID junto com o Ministério da Cultura do Brasil desenham esse programa com base nas experiências de desenvolvimento de desenvolvimento de centros comerciais que era muito utilizado nos Estados Unidos que eram áreas de desenvolvimento econômico como é que era a lógica dessas áreas de desenvolvimento econômico e era muito utilizado para renovação urbana você tem uma área que você vai implementar um projeto de desenvolvimento econômico então você faz o seguinte todo e qualquer recurso que você fizer um percentual dele vai ser retirado para a construção para a constituição de um fundo e esse fundo vai ser revertido única e exclusivamente nessa área que contribuiu para esse fundo e foi a partir dessa lógica que eles pegaram isso que era de renovação urbana que dependia das características históricas do lugar e trouxe para o Brasil redesenhando isso para os fundos municipais de preservação que é uma inovação por quê? porque você dá uma certa rotatividade ao capital que ali é aplicado na minha dissertação na minha tese eu estudei a engenharia financeira do programa Monumenta e fiz assim um estudo muito panorâmico sobre a questão do financiamento de imóveis privados e poucas cidades conseguiram fazer rodar o conselho e fazer rodar o fundo e na live passada na primeira live realizada pela Fundação Hansen nessa perspectiva onde teve a presença do ex-presidente Luiz Fernando e do chefe do escritório técnico o chefe do escritório técnico ele falou com muito entusiasmo que esse conselho estava funcionando que esse fundo estava rodando e esse fundo estava permitindo que novos imóveis pudessem ser contemplados com aquele recurso e aí é uma coisa muito interessante porque a gente fala desse fundo e a gente fala do financiamento e a gente fala de uma coisa que acabou assim a gente não fala mais isso no Brasil que é o microcrédito porque eram e são investimentos eram valores pequenos para o programa como um todo mas para quem estava tomando aquele empréstimo com juros subsidiados com juros muito baixos daquilo que é praticado no mercado era um dinheiro que dava conta de você resolver a sua cobertura de resolver a sua parte hidráulica de melhorar as condições de habitabilidade ou seja fazer uma abertura aqui para melhorar a insulação e por aí vai e isso dá um outro sentimento de pertencimento para a cidade te posiciona no outro lugar e além disso esse financiamento também operou no campo das atividades econômicas como é o caso por exemplo que eu citei da Cida e de outros é uma pousada inclusive que foi totalmente recuperada com os recursos do financiamento de imóveis privados e aí eu entendo que é bacana é interessante e é sedutor mas ao mesmo tempo essa sedução ela é como se fosse assim eu uso muito a figura da cobra ela te seduz mas ela também pode te picar e matar porque quando você opera numa perspectiva única e exclusivamente do valor econômico que aquele imóvel que aquele bem tem você invisibiliza outras possibilidades de reconhecimento outras possibilidades de apropriação né então ela é o siga o dinheiro follow the money show the money ele é sedutor o discurso é sedutor ele consegue capturar é o discurso que você consegue por exemplo recursos por exemplo recursos em bancos de desenvolvimento como o BNDES no Ministério da Economia porque é essa linguagem é esse léxico é esse vocabulário que eles entendem e é importante que isso seja apropriado por quem trabalha com política de preservação mas quem trabalha com política de preservação ele tem que ficar andando no assim na no 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 fio da meada assim ele tem que andar no fio da faca porque ele tem que olhar para aquilo para o qual ele está preservando e qual é o significado qual é o sentido qual é a materialidade a materialidade que ele tem e olhar para esse problema econômico que é a conservação dele e eu acho que é isso que torna uma política de preservação uma política capaz de trazer inovações inclusive no campo do financiamento né e aí tem uma questão que você colocou nos editais e aí se você me encaminhou hoje até aquele edital do BNDES eu dei uma passada de olhos e aí comecei também a olhar para os editais e é interessante que eles têm um vocabulário específico eles têm uma linguagem que às vezes é hermética eles têm uma linguagem que quem é quem trabalha e mora em grandes centros que está acostumado a lidar com aquele tipo de prática consegue traduzir aquilo e transformar aquilo num texto para poder conseguir o seu financiamento e aí e aí isso também para mim é uma forma eu acho que é uma coisa que a política de preservação ela tem que e esses editais tem que começar a observar é que eles têm que começar cada vez mais a usar linguagens que sejam mais acessíveis à população em geral porque a gente não está falando a gente não pode escrever um edital por exemplo para quem mora em São Paulo nós vamos escrever para quem mora em Amargosa para quem mora em Valparaíso em Goiás para quem mora em Goiás apesar de que por exemplo o cachorro tem universidade tem um grupo que tem possibilidades concretas de fazer acontecer esse edital mas tem realidades urbanas próximas à cachoeira por exemplo que teriam uma certa dificuldade em acessar esse recurso né e aí eu retorno uma questão que é para 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 um financiamento que aí entra um pouco do que o João Marco falou no setor privado que aí é um dilema né o setor privado assim enquanto setor público ele vive o dilema da descontinuidade da falta de recursos tentar fazer o que ele não é o setor privado ele lida com o seguinte dilema ou eu convivo com as limitações da mulher galinha dos lados de ouro ou eu mato ela ou eu mato ela e desde se você tiver um casarão você precisa adaptá-lo para os padrões em banho se você não dá aquele casarão para os padrões em banho você não vai conseguir essa edificação não conseguir essa edificação você possivelmente não vai conseguir operar mas o seu espaço físico que é dotado de uma história que é dotado de 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 uma estrutura precisa para construtivos ele talvez não te permite fazer toda e qualquer adaptação e aí você fica naquele dilema é uma garota dos algos de ouro ou eu mato ela ou eu convivo com ela muitas das vezes ela é morta e muitas das vezes se busca uma convivência harmônica e às vezes quando serve determinado conflito né e aí João Mário não sei se eu avanço ou a gente para e depois a gente retoma com relação a questão dos editais e as possibilidades que eles trazem o que você acha? eu acho que a gente poderia nessa provocação porque nós temos já um uma hora e vinte minutos aqui batendo papo é claro que a gente poderia estar aqui mais tempo né mas de Nova Brita a nossa presidente do conselho ela sempre brinca nas nossas reuniões que ela diz o seguinte o Ministério da Saúde adverte que reuniões ou lives chegando a duas horas é prejudicial a saúde ela sempre brinca nas nossas reuniões e essas provocações Jorge e Leonardo que a gente começou com com Zulu Araújo com Luiz Fernando com João Gustavo essa provocação é todo um desdobramento que a gente está pensando em realizar pensamos lá atrás e começamos agora esse desdobramento e essas provocações isso é só o início de provocações a gente vai trazer outros atores outros agentes nesses momentos trazê-lo novamente aqui para essa discussão porque essa aula aqui esse esse vasto conhecimento que você tem hoje Leonardo então que começa a vibrar a cachoeira começa a pensar em cachoeira também ele pensou cachoeira ele vem para a cachoeira como funcionário público e respira cachoeira começa a respirar cachoeira isso é de suma importância Leonardo que você e tem outras figuras também que vem pensando e respirando cachoeira e acho que a gente pode fazer um como a gente tem uma hora e vinte no nosso pensamento a gente fica mais uns dez ou quinze minutos nesse bate-papo eu acho que você poderia Leonardo poder falar um pouco dessas provocações que é a questão do financiamento e essa questão dessas políticas públicas e também principalmente focar na questão de financiamento e da sustentabilidade desses programas acho que eu não queria tocar no assunto da questão de política pública em relação ao governo federal porque é complicado a gente conversar sobre isso muito complicado e aí se eu fosse conversar sobre isso eu estou com dois funcionários públicos aqui eu estou com um funcionário do IFAN e estou com um funcionário do FRB então por favor não quero deixar vocês então eu vou respeitar muito e ir no caminho que eu estou pensando e me seguro muito em relação a isso então Leonardo queria que você falasse um pouco dessa da questão do financiamento disso que o Jorge fala e da questão que quando ele fala do BNDES os investimentos feitos lá fora e essa forma de estar olhando agora essa forma de financiar esses bens esse nosso patrimônio tanto material como imaterial me veio à memória umas das definições dos teóricos que eu li que me ajudaram bastante na pesquisa um deles foi o Xavier Griff que falou justamente sobre os valores do patrimônio ele fala do valor de existência que diz respeito ao próprio ao próprio imóvel ao valor do imóvel do patrimônio em si e também o valor de uso e quando o Jorge tocou no assunto da questão do valor econômico e se pensa muito sobre o valor econômico do patrimônio e os bancos que promovem o desenvolvimento eles obviamente estão de olho grande em relação a isso mas a gente não por favor puxa o seu microfone um pouquinho pra cima pra melhorar a sua voz beleza estão ouvindo agora? ficou melhor? sim, sim ficou melhor ótimo tranquilo então eu estava falando justamente sobre isso de não perdermos de vista o valor de existência também do patrimônio e não focar apenas do ponto de vista do valor de uso que ele tem se os bancos de desenvolvimento estão promovendo esses financiamentos cabe a nós que estamos aqui na cidade que nos beneficiamos de uma forma mais direta também prestar atenção nisso na questão do próprio valor de existência desse patrimônio e trabalharmos pela preservação dele trabalharmos de uma forma que tenhamos um desenvolvimento sustentável e você tocou no assunto que saltou os meus olhos durante a pesquisa que foi justamente este fundo que era a expressão da sustentabilidade que esse programa monumenta trouxe para a perspectiva do desenvolvimento de cachoeira a ideia do fundo a ideia de um conselho administrar esse fundo é um exemplo sem igual eu tive a oportunidade de ler alguns artigos alguns trabalhos a respeito disso e em cachoeira a experiência de cachoeira em relação à administração desse fundo é realmente algo de saltar os olhos e traz um certo orgulho para a gente você estava falando sobre a minha vivência em cachoeira que eu estou aqui já desde 2010 mas na verdade desde 2010 enquanto servidor público federal eu tenho uma relação com cachoeira que remota a minha infância eu passava as minhas férias escolares aqui em cachoeira então eu sabia eu conheci o Quarteirão Leite Alves quando ele estava em ruína e hoje estou aqui eu estou aqui no Quarteirão Leite Alves nesse momento e quando eu cheguei em 2010 e vi o que o programa monumenta a forma como o programa monumenta entregou esse prédio à Universidade Federal do Recôncavo eu fiquei muito feliz porque eu tinha visto a situação o estado de deterioração que estava esse patrimônio então é importante a gente pensar nessa questão dos financiamentos e a gente precisa de fato deles de todas as formas como o financiamento chega para a gente mas também sem perder a questão do que o Jorge apontou há um para além do valor econômico há o valor de existência desses imóveis e a gente precisa preservar isso e esse fundo me traz essa perspectiva João e Jorge e os espectadores obviamente que ele é importante justamente para garantir que essa preservação vai existir vai se perpetuar de uma forma sustentável tanto do ponto de vista do financiamento de imóveis privados quanto dos imóveis públicos coletivos e a gente precisa estar atentos a isso para que se garanta que essa ideia de preservação de uma forma mais completa não apenas na questão do uso do valor de uso do patrimônio venha a ser viabilizado mas também da preservação sobretudo do seu valor de existência obrigado Leonardo pelo nosso tempo teria muito mais assunto eu não sei se Jorge eu sei que Jorge pontuou várias coisas se deixasse Jorge ia ficar aqui umas 5 horas falando de patrimônio e quando ele fala ele fala com o pertencimento de suas pesquisas de todos esses anos o pertencimento que ele tem dentro de sua função dentro do IFAM e todo esse trabalho que ele desenvolve todos esses anos mas pelo nosso horário eu gostaria de dizer que iremos fazer desdobramento dessas ações que a gente iniciou com a live de Luiz Fernando e da semana passada com essa hoje e vamos fazer outras provocações e com outros agentes também eu gostaria de pedir a Jorge para fazer suas considerações finais depois eu passo para o Leonardo para que ele possa também fazer suas considerações finais por favor Jorge em primeiro lugar agradecer a Fundação Hansen Bahia agradecer a você Jomar pela iniciativa e também aos colegas que estão nos acompanhando parabenizar o Leonardo e o Luiz seu trabalho e a primeira frase que você colocou de um morador cachoeirão eu gostaria de deixá-la aqui e é quando desculpa se eu não consegui falar conforme está escrito mas quando fala quando você apresenta e reconhece o patrimônio é quando você começa a dar valor à preservação mais ou menos acho que foi isso da entrevista que você deve ter feito com o morador então eu deixo essa frase como uma frase que tenta buscar um pouco dessa tentativa dessa reflexão sobre os desafios entre desenvolvimento e preservação na cidade de Cachorro é isso muito obrigado a todas e todos Leonardo por favor eu também gostaria de agradecer muito a você Jomar por essa oportunidade de falar de conversar e aprender um pouco mais a respeito desse tema que que é tão vasto que é tão rico e também que é tão empolgante de público agradecer toda a ajuda todas as colaborações que você quando me franqueou seu arquivo seu acervo pessoal foi fundamental para que a minha pesquisa ela fosse desenvolvida e apresentada em forma de dissertação eu queria agradecer aos espectadores as pessoas que estão nos assistindo deixar aqui um abraço carinhoso a minha chefa professora Diana Brito que está privilegiando todas as pessoas que também estão nos assistindo e que em quem toca de uma forma com a ternura esse tema queria agradecer ao Jorge pelas contribuições e a referência ao meu trabalho enfim estou à disposição para o que for necessário e outras oportunidades tanto como espectador colaborador estou pode ficar à vontade em me convidar de novo muito obrigado é uma experiência riquíssima e enfim muito grato não em relação a sua fala aí Leonardo pode ficar despreocupado segunda-feira já estou te ligando para pedir alguma coisa para ver alguma coisa isso aí Jorge está mais longe mas você está aqui pertinho de mim então nem se preocupe em relação a isso Jorge mostrou o que é Jorge por favor rapidinho é um livro baseado na tese de doutorado sim sim tá é na editora Ana Blume e vou mandar um aqui para depois Jomar pega o seu endereço para mandar aí para a Fundação Hansen Bahia tá valeu Jorge disponível no site da editora Ana Blume para quem quiser time is money tempo é dinheiro lugar do patrimônio cultural nas políticas de desenvolvimento do banco interamericano de desenvolvimento é só essa muito bacana é só essa deixando mais que eu queria fazer não claro aí eu aproveito você fazer também uma doação enviar para a biblioteca do centro de artes também né pô será ótimo prazer por favor me passa o endereço depois tá passo sim com muito prazer bem vocês que estão nos assistindo até esse momento professora Diane Ana Célia professora de Nalva todos vocês Nalva enfim todos vocês que estão assistindo agradecer de uma forma muito especial a Jorge que já há algum tempo atrás não tá agora não essa conversa com o Jorge já veio há um bom tempo desde quando eu pensei nessa questão da preservação do acervo do programa monumento que eu venho falando com ele e Jorge disse e aí Jamar vamos ou não vamos enfim provocando ele porque eu sei da contribuição dele ao patrimônio desse país Luiz Fernando de Almeida não tenho nem o que falar né presidente do IFA há muito tempo mas é um querido cachoeirano também mas uma pessoa que tem um tamanho enorme quando pensou também junto com toda a sua equipe do programa monumento a nível nacional enfim cachoeira tem muito a agradecer e esse carinho também você Jorge pelo seu trabalho e agradecê-lo pelo convite e tenho a certeza que iremos fazer desdobramento e eu vou conversar com você depois em relação a essa questão desses editais a gente precisa avançar muito em relação a isso são muitas mãos não vai ser só a Fundação Hansen tem que ser um conjunto de pessoas para a gente pensar em coisas maiores Leonardo Freitas Léo nosso carinho e nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite parabéns pelo seu trabalho também a Fundação Hansen agradece eu Jamar Lima agradeço a todos vocês por estar presente aqui na nossa live e agradecer todos os nossos pessoas que ficaram nos assistindo uma boa noite a todos e a todas né e um bom fim de semana para todos vocês Axé um abraço Axé pessoal até mais e aí e aí Obrigado.